Saindo lá da área com música lá da rua Chegando na quebrada tava ela toda, toda Jogava o cabelo pro lado pro outro, rebolando a bunda Balando, olhava e não aguentava e dizia Eu dava tatatatatatapa nessa bunda A garota tira braba, essa mina é uma louca Jogava o popozão, a galera ficou doida Jogava o cabelo pro lado pro outro, rebolando a bunda Balando, olhava e não aguentava e dizia Eu dava tatatatatatapa nessa bunda Atatatatatatatapa nessa bunda Deidava tatatatatapa nessa bunda Atatatatatatapa nessa bunda Chavoso no Beat, o original É o Brorimar Saindo lá da área com música lá da rua Chegando na quebrada tava ela toda, toda Jogava o cabelo pro lado, pro outro, rebolando a bunda Malandro olhava e não aguentava e dizia Tu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatapa nessa bunda Tu dava tatatatatatapa nessa bunda Tatatatatatata tapa nessa bunda A garota tira braba, essa mina é uma louca Jogava o popozão, a galera ficou doida Jogava o cabelo pro lado, pro outro, rebolando a bunda Malandro olhava e não aguentava e dizia Tu dava tatatatatapa nessa bunda Tatatatatata tapa nessa bunda Tu dava tatatatatata tapa nessa bunda Tatatatatata tapa nessa bunda Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau